Perifuentes, jogada individual, bonita, o passe no fundo, tabelinha, e o chute pra fome. Olha lindo o drible, pintou o chute que tinha. Esse menino joga demais, ele é muito habilidoso, caiu de primeira, conseguiu atrasar. Abertura com o Léo, jogada ensaiada, quase entrou essa bola do Vando, pato Dudu. Olha o toque de letra com muita categoria do... Braça autorizada, chute em cima da marcação, voltou a abertura na esquerda, gol! Domina! Maia! O Guéguê tentou primeiro, bola bateu no Dudu, na volta ele fez o passe. Com Maia livre de marcação. Colocando no fundo do gol, abre o placar o Minas, com menos de um minuto. Troca a passe aqui pelo Pato. Não já bateu, teve de zinho! Gol! Do Pato! Sinuê! No chute de longe, a bala desviou, sobrou para Sinuê, e aí ele não perdoou. Olha como ele toma a frente da... Sexto, o Minas, Guégué. Olha o chute pro gol! Gol! Gol do Minas! O segundo gol da equipe menina, de canhota, de pé esquerdo. Pintou o lançamento, bala ajeitada para a tentativa do chute ali do Gelli. Tava meio desequilibrado ali, perdeu o timing. Já recolocou a bola no jogo aqui pelo Minas. Lançamento! Gol! Gol do Minas! Que golaço! O Pato tava com o goleiro linha, mas demorou de fazer ali a recomposição. Olha que golaço! É perdendo o jogo 3x1. Olha o Minas, pode matar o jogo! Gol! Gol! Gol do Minas! Pra decretar a vitória, de novo ele. Uma tarde brilhante deste garoto. Igo joga muita bola. Joga muita bola. Deu bote, roubou, botou lá dentro. 4 para o Minas.